Despertar Eu configurei o alarme A cafeteira A cafeteira Ligo a cafeteira O jornal Eu li o jornal Os dentes Os dentes Eu escovo o meu dente O espelho Eu olho no espelho A chave A chave Abro a porta com a chave Abro a porta O telefone Eu pego o telefone Eu pego o telefone O guardanapo O guardanapo Eu me seco com a toalha Eu me seco com a toalha Abro a geladeira Abro a geladeira MÊN A porta A porta Eu da caimã Eu da caimã Eu abro a porta Eu abro a porta Os sapatos Eu穿am os sapatos Coloquei os sapatos O guarda-chuva Abro o guarda-chuva O carro Eu dirijo o carro A luz vermelha Paro no sinal vermelho Paro no sinal vermelho A rua A rua Atravesso a rua Atravesso a rua No supermercado Da-chê Carrinho Carrinho Encho a cesta Encho a cesta A caixa A caixa A caixa O ba-za-ho Show-chi-lai Guardei as compras Guardei as compras Guardei as compras Chu-fong A cozinha A cozinha A cozinha Eu preparo Eu preparo a refeição Eu preparo a refeição Mesa 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 A cadeira A cadeira A cadeira A cadeira Eu sito na cesta Sentu-me na cadeira Sentu-me na cadeira Sentu-me na cadeira Ligo a televisão Ligo a televisão